Olá, estamos aqui na Nichelle Materiais de Construção, na loja de Pinhais, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de tintas para a área externa e interna. E dicas de cores que são tendências da Souvenir para 2017. A pintura é uma ótima forma de renovar a sua casa e deixar os ambientes com a sua cara. E na hora de escolher os produtos, sempre surge a dúvida de qual produto escolher e como combinar as cores. Então, o primeiro passo que eu devo fazer para escolher o produto é saber qual a superfície que eu vou pintar. Para a área externa, que é um local que pega muita chuva, muito sol e muita sujeira, a Souvenir tem o Sempre Nova. É uma tinta que tem uma tecnologia que repele a sujeira e mantém por muito mais tempo a cor sempre nova. E uma outra opção para a área externa é o Proteção Total. Ele tem um filme 100% elástico, é impermeável e protege contra pequenas fissuras. Para a área interna, a Souvenir tem o Toque de Seda. É uma tinta que é lavável, ela não tem cheiro e tem um acabamento sofisticado. E uma outra opção para a área interna é o Fosso Completo. É uma tinta que esconde as pequenas imperfeições da parede. Ele tem uma maior cobertura, é lavável e não tem cheiro. A escolha da cor vai depender muito da sua personalidade e o momento que você está vivendo. Como sugestão, a Souvenir tem as cores tendência para 2017. Como a Cor do Ano, Cortina de Teatro, que é um vermelho acolhedor que transmite receptividade. Telha Nova, Mostarda Dijon, que são cores que trazem uma essência dos elementos naturais para dentro de casa. Como opção de cores mais claras, em tons pastéis, os off-whites, nós temos estação das chuvas, o crômio, que é um cinza bem clarinho, o areia do deserto, cores que silenciam e trazem um equilíbrio para dentro de casa. Aproveite para conhecer uma das nossas lojas e renovar a sua casa. Você será muito bem atendido pela equipe da Nichelle. Aprenda Coronada Aprenda Coronada Aprenda Coronada